Oi galera, eu sou o Léo Gamer e está começando mais um vídeo aqui do canal. Mano, eu vou divulgar os canais aqui. Então, primeiro de tudo, se inscreva no canal, mano. Se bater, eu quero bater a meta de 10 likes, pelo menos 10 likes, porque eu já solto outro vídeo divulgando os canais. Ontem, já bateu 11 likes e um dislike. Então, se inscreva no canal, aperte no sininho e vamos começar o vídeo. Canal Jack Look Rick Droid Celulares Silvana Maldonato Alexandre XRE300O-O Fabinho 250 Esse canal aqui eu não sei muito direito, galera, mas se inscrevam no canal dela. Camille Vitória E Lisandro Dallos Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que foi bem mais rápido pra mim. Então, galera, se inscrevam no canal, dá o seu like. A meta é de 10 likes. E se inscrevam no canal. Se bater a meta de 10 likes, eu vou postar outro vídeo divulgando canais. Então, galera, amanhã eu vou responder todo mundo Hashtag Léo Quer dizer, hashtag Léo Responde Então, comenta aí embaixo Hashtag qualquer coisinha que vocês quiserem Pode perguntar qualquer coisa, qualquer coisa Se tiver muito comentário, eu vou responder todo mundo Mesmo se tiver pouco, maior, pequeno Eu vou responder, eu vou responder todo mundo Beleza? Então, galera, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele tapão no gostei E meta 10 likes Se inscreva no canal, aperta da merda do sininho Pelo amor de Deus E... E eu sou o Léo Gamer E até o próximo vídeo. Tchau!